Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, pela primeira vez, no palco da Planet Dance, tem a super banda Toque de Mágica, prometendo trazer os seus grandes sucessos e agitar a galera na casa mais tradicional da região. Damas apenas R$10 e eles R$20 a noite toda. Já no sábado, no sindicato, tem mais uma super festa com a banda Quatro Estações. No baile da mulherada, onde mulher até a meia-noite não paga entrada. E no domingo, no Arrozão, tem o primeiro torneio Master de vôlei e gladiadoras. Seis equipes participarão da disputa que começa às 9 horas da manhã com entrada totalmente gratuita. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.